Estou chegando, em busca da água de coco Pô rapaziada, estou tentando arrumar isso daqui ou não estou conseguindo? Eu vou ser o El Bigodon, eu vou me transformar no El Bigodon El Bigodon Fala aí galera, beleza, estou aqui para o meio do dia chamado Shark Simulator Mas o jogo é parecido com Amazing Frog, então é... Amazing Shark Zeto E pessoal, se vocês querem ajudar o canal, se vocês querem receber notificação Parece que agora não tem mais sorte de se inscrever no canal e ativar o sininho Dá like no vídeo, é sério, se tu é inscrito no canal e gosta do meu vídeo, dá likezinho Senão tu não vai receber as coisas Eu não sei como é que jogo isso aqui, eu sou o tubarão Eu quero sair da terra porque todo mundo sabe que o tubarão anda Todo mundo sabe, o Beast Battle Simulator está aí para provar Eu gosto de idioma, mas eu sou um tubarãozinho Nossa, olha ali, que nem Amazing Frog Vai pulando, vai muito rápido Qual é a rapaziada? E aí? De boa? Eita Eita, desculpa cara Não foi por querer, eu só queria uma água de coco Alguém me dá uma água de coco Me dá uma água de coco Você, você é ruivo Você... Tem água de coco? Ah, droga Eita Eu tô com... Não é isso que eu quero Quero água de coco Gente, cadê a água de coco? Eu pra praia, sem água de coco não é praia Eu tô com dois de procurado Como assim? GTA de tubarão? WTF? Eu posso ficar em pé? Como... Eu apertei o botão errado Me sinto pálido E tô muito chateado Estou chegando Em busca da água de coco Eu quero água de coco Cadê a água de coco? Poxa, tem que ter algum mercadinho por aqui que vende água de coco Não... Não é possível Aqui! Aqui deve vir água de coco Quê? O quê? Co... Co... Pera aí gente Não, 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 não tô entendendo isso aqui não Dá pra me botar óculos Tá de sacanagem Aqui, aqui, aqui ó Tubarão Tuts, 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 tuts Olá Eu vou... Eu... Eu quero... Água de coco Não óculos Me dá água de coco Antes que eu posso pegar a carrinha Antes que eu posso pegar a carrinha Antes que eu posso pegar... Ah, meu Deus Tem policiais atirando em mim Não Pelo jeito eu posso pegar arma Posso pegar muitas coisas Porque... Ai, meu Deus Ai Eu... Eu quero Quero um carro Ah, deve dar pra pegar carro Não é possível Eu peguei um carro Que idiota que eu sou Tá Deve dar pra mim pegar isso aqui Dá licença Dá licença Dá licença Eu vou tentar todos os controles Pular não é Que eu quero pegar Um, 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 um Não Assim eu morro Solta Tá Eu tenho medo de quando eu apertar esse botão Que eu vou apertar agora Vai resetar Sim, reseta Ah, foi sem querer gente Gente, e nesse jogo aqui Você sabe Jogo estilo Hobbit e Frog Tem tanta coisa pra fazer Que... Que... Que né Que né Então Já dá likezinho E se vocês souberem onde tá a água de coco Comente aí Hashtag Onde tá a água de coco Vamos explorar essa cidade Só quero dar uma olhada Eu tô aqui com uma pessoa na boca Dá licença Deu, soltei ela Tô procurando água de coco Senhor Nossa, tô muito rápido Tô muito frenético aqui Uou, uou 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 Nossa É a cidade muito bem feita Até muito completa Queria saber como é que rouba carro Qual é o RT Esse daqui Ah, que louco Tem armas Eu quero descobrir onde é que tem armas De fato tem armas Eu tenho um medkit Uou Uou, fica Fica Come esse senhor aqui E aí, cara Hum, que gostosinho você, hein Você é gordinho Tem gosto de bacon Oi Oi Eu quero água de coco Tô voando Meu Deus Olha aqui Ai Hum Peraí, tem alguma coisa ali Uou Vai, 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 vai Não, ele não tem peito Ai Ali Que que é isso? Posso pegar? Gente, deve ter algum método de pegar E eu só não sei Eu não sei de saber Pô, rapaziada Eu tô tentando roubar isso daqui Eu não tô conseguindo Que droga Ah Espero que no futuro dê pra roubar isso daqui Ah 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 É muito bom Ele fala Olha os policiais vindo me comer Eta, 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 eta Estou comendo você Que aqui Ela está quebrada Não, eu vou levar esses policiais comigo Eles vão ser meus amiguinhos Eles vão me ajudar a encontrar Água de coco Água de coco Uou 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 Nossa, eu buguei Ali Ei Achei um banco Eu vou soltar o banco Talvez dentro do banco tenha Água de coco Cara, água de coco Opa, o que é isso aí? Peraí, 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 peraí O quê? O quê? Nossa, nossa Eu tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Não, comprar Armas Dá pra comprar Armas Pra me assaltar o banco Onde vai ter? Eu preciso de dinheiro Eu quero Dinheiro O quê que é aqui? Aqui é um lugar de chapéu Eu quero chapéu Eu quero chapéu também Eu quero chapéu também Ai, calma Eu vou botar o chapéu Eu vou botar o chapéu O chapéu O chapéu Ui Alalala O chapéu Nossa, peraí Ih, você tem isso? Nossa, tem muita coisa É muito caro Não Eu prefiro gastar em armas Eita Eu comi ele sem querer Ai, eu tô comendo ele sem querer Ai, ai, am, 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 am Não era pra te comer, não Desculpa aí, cara Era pra eu falar contigo Ei, você Ei, tô falando contigo, cara Me respeita Só porque eu sou diferente Tô falando um lugar alto e vou pular em cima de um prédio Pra ver se eu consigo ficar Ai, sai daqui, cara, sai Dá pra botar bigode Não, bigode eu tenho que ter Porque tu sabe, é o bigodão É o bigodão, nossa, os bigodão Barbicha, bigode Cavanhaques, bigodão Ah não, o bigodão é um dos mais caros Não Não, vou botar L bigodinho Por enquanto, vai ser L bigodinho Só um L bigodinho Lembra aí, vai ser L bigodão Só tenho que conseguir muito dinheiro, porque é dois mil de dinheiro Eu não sei como conseguir dinheiro fácil nisso daqui Ei, aqui deve ter água de coco Não, é só frio, é pe... Não, 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 vocês não vão atirar em mim Vocês não vão atirar em mim Vocês não vão atirar em mim Meu Deus, meu Deus, gente A polícia tá atrás de mim, socorro, sai Sai, sai, tô levando alguém junto comigo Não, 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 vai, sobe aqui Vai, sobe Não, sai carro O tubarão quer um carro e água de coco Olha só o tamanho dos prédios Sai, carro Volta, ok Ok, eu não sei o que eu fiz, mas eu vou subir num prédio Vai, vai nesse daqui, vai nesse daqui Eu não quero arriscar ir muito longe Não, ok, eu caio nesse daqui Ah, não Ah, eu bugo as coisas e não consigo fazer o que eu quero Que tristeza Vou lá bugar de novo também Não quero saber não Cara, eu tenho que bugar de novo, eu não lembro como buguei É, uou, eu destruí uma construção Como eu destruí uma construção Dá pra destruir construções Como dá pra destruir construções Ah, pera, o que que eu destruí? Aquilo lá era um post de gasolina? Ah, tá explicado por que explodiu Nessa cidade Só pode haver Um Post De gasolina Eu Esqueci a piada Desculpa Tá bom, vamos destruir um post de gasolina Porque pode dar muito dinheiro Tô com 2.700 Falta bom pra mim comprar uma arma Ai, cara Vamos explodir tudo aqui? Uhul Explodiu Tá, eu acho que agora é a hora que eu saio correndo Porque toda vez que eu explodir alguma coisa Vem polícia Eu já tenho 3.000 de dinheiro Eu posso Ai, sai Sai daí Uou, desviei Eu posso Ai, ai Árvores malditas Me deem cocos Eu quero água de coco Tenho 2.000 Posso comprar uma espada gigante Uou Nossa Uou Que louco Olha isso Eu sou um feed spinner Mais um post de gasolina pra me explodir Eu quero água de coco Água de coco Eita Ah, tá Aqui é o troco de cor, né Uou Peraí Eu buguei Cara O que que Nossa Tá Vamos subir Vamos subir Eu buguei tudo aqui Eita Tô embaixo, gente Eu tô embaixo da paradinha Tô embaixo da terra Eu buguei o jogo Uou Cuidado Tem um tubarão com uma espada na cauda Atacando as pessoas Pra ter esse auto repair Eu suspeito Que a gente vai poder ter carro Ou dá pra ter carro Eu não sei É que eu É que eu não tirei a carteira de motorista E eu não Vem aqui Gostoso Vou te dar um beijo Vem aqui, seu gostosinho Vem, partilha de mim Eita Eita Policial não aceita Relacionamento entre tubarão Ah, vem aqui, policial Não foge de mim Não foge de mim Eu quero seu carrinho Meu Deus Eles estão atirando em mim Tá de sacanagem Seus policial Vocês estão ligados Que eu sou a droga De um tubarão Com uma espada na bunda Eu vou ser um El Bigodon Eu vou me transformar No El Bigodon El Bigodon Ah, meu Deus O poder é essa tragédia Rapaz Eu tô no céu Nossa Como é que eu vou voltar Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais vídeos Do Estipulador de Tubarão Deixa o seu likezinho E já comente E cara, sério Dá o like Porque é muito importante Pro canal e pra vocês Espero que tenham gostado E até mais Fui 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 Fui